Olá mulher apaixonada por pintura, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar o que é uma pintura estilizada. Você tem dúvida? Então fique aqui porque eu vou te mostrar algumas características importantes para você identificar e saber o que é uma pintura estilizada. Roda a vinheta! Bom, vou fazer aqui uma pintura monocromática partindo da cor marrom da Corfix. Para fazer essa pintura monocromática eu usei o marrom e fui misturando com o branco para criar outras tonalidades partindo do marrom. E o preto para escurecer o marrom. Então eu fiz um degradê. Quando você for fazer uma pintura monocromática pode usar essa técnica que vai dar certinho. Passei o clareador em color com o meu pincel pito A462 e fiz um sombreado bem, bem, é, fraquinho. E a parte de baixo eu deixei um pouquinho mais escuro. Nenhuma toalhinha você pode, é, escolher fazer um fundo desse jeito mais discreto ou você pode pintar o barradinho todo. Essa aula aqui eu estava ensinando as minhas alunas no curso de pintura de rosas como fazer uma pintura de rosas estilizadas somente com o marrom, o branco, o clareador em color e o preto. Com o pincel 421 eu fui definindo primeiro as áreas de sombra. E isso é muito importante para deixar uma rosa volumosa. Uma rosa onde você consegue, é, perceber, né, o volume das pétalas, o movimento das pétalas. Mas, nessa aula também, eu falei sobre características de uma pintura estilizada. Essa rosa aqui é uma rosa que eu desenhei, é, e eu estilizei o desenho, estou fazendo também essa pintura estilizada. O que é uma pintura estilizada? Bom, é, na pintura estilizada a gente simplifica todos aqueles detalhes excessivos, muitos detalhes que existem lá na rosa realista ou em algum objeto realista. Quando você vai fazer uma pintura estilizada, você vai simplificar isso. Você vai eliminar os detalhes e vai representar a sua flor, o que você está pintando, de forma mais estilizada, mais o seu jeito de ver as coisas. Por isso, a pintura estilizada, ela é uma pintura mais criativa, mais solta, mais livre, onde você pode trazer para essa pintura a sua essência, a sua história, as cores que você ama, sem a preocupação de trazer o realismo, de trazer aquela pintura idêntica ao que tem lá na natureza. Outra coisa que você pode usar na sua pintura estilizada, são cores expressivas. As cores, na pintura estilizada, você pode ousar. Então, você pode usar cores que talvez nem existam naquela flor lá na natureza. Por exemplo, eu não sei se existe uma rosa marrom. Até hoje, eu não vi, mas eu quis fazer essa cor, porque está muito na moda. Está sendo muito usada nas decorações. Então, eu fiz essa toalha de lavabo com as cores marrom. Então, eu disse para as minhas alunas que elas precisam ficar antenadas nas tendências, para também usar isso a favor delas, para elas poderem vender mais. Outras coisas também que existem na pintura estilizada, é essa liberdade de interpretar o que você vai pintar. Às vezes, até de uma forma mais expressiva, sem se preocupar com o real. Então, muitas pessoas podem falar, mas isso não é uma rosa. Mas é a sua representação de rosa. Então, não tem certo e não tem errado. Você pode fazer também uma pintura mais abstrata, trazendo só o ponto de partida, é a figura da rosa. Mas depois, você vai fazer ela abstrata. E ela tem um impacto visual bem marcante. Então, seja livre, tenha a sua essência aqui na sua pintura. E trabalhe ela sem a preocupação do que os outros vão dizer se existe ou não essa rosa. Combinado? Então, nessa rosa, olha, trabalhando com as tonalidades do marrom, eu consegui trazer para ela sombra e luz. Trouxe toda a minha criatividade aqui, artística, a minha interpretação artística. Sem essa preocupação nessa abordagem de deixar essa rosa realista. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Coloque aqui nos comentários o que você achou. E me fale, você gosta de ser criativa? De ter essa liberdade? Fazer essa interpretação dos seus florais, das suas frutas? Eu gostaria muito de saber qual estilo que você gosta mais. Se é realista ou se é estilizado. Conte aqui para mim, tá bom? Se você gostou, compartilha esse vídeo. Marque uma amiga. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aí no canal para não perder nadinha que eu trago aqui de informação sobre pintura para você. E lembre-se, toda terça-feira, às 19 horas, eu faço live sobre pintura. E você não pode perder nenhuma, pois são muitos conteúdos que vão te ajudar a deixar a sua pintura cada vez mais linda. E, afinal, você está aqui para se realizar com a pintura em tecido. E aí, você gostou? Você sabia que a pintura estilizada tem essas características? Agora, me conte aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. E se a sua pintura é estilizada ou é realista? Qual técnica você gosta mais? Realismo ou a técnica estilizada? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga. E deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma informação aqui, nenhuma aula sobre pintura. Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchau!